Música Igualdade racial já! Empunhando esta bandeira de luta, a Força Sindical do Paraná participou do seminário Discriminação e Racismo no Ambiente de Trabalho, na Ordem dos Advogados do Brasil, na tarde desta quarta-feira, dia 21. O debate foi organizado pela Comissão de Igualdade Racial e Gênero, contou com palestras do ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, e do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Glaucio de Araújo de Oliveira. As lideranças ressaltaram a importância do seminário. É importante colocar o dedo na ferida que é a questão do racismo. O racismo no Brasil é velado, ele é escondido. O racista no Brasil, infelizmente, não é igual o da Europa. A Europa se declara 20% racista e xenófoba. As pessoas dizem abertamente que não querem estrangeiro, que não querem negro nos seus países. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil diz que aceita, mas não aceita, eles maltratam. O racista brasileiro, ele maltrata o seu semelhante, o seu irmão negro. Por isso, é importante tratar dessa temática, principalmente no ambiente de trabalho, em razão de que são 12 horas por dia onde o trabalhador passa junto com seus companheiros de trabalho. Se o ambiente de trabalho for um ambiente para causar sofrimento para as pessoas, não há razão de ser. O ambiente de trabalho é para gerar felicidade, gerar riqueza, gerar bem-estar social. Nós, a Comissão de Igualdade Racial, como trouxemos esse tema para a OAB, a OAB abraçou de braços abertos e também sindicatos metalúrgicos. Por quê? Nós temos hoje, a mulher é duplamente penalizada, tanto no ambiente de trabalho como no racismo, e também por ser mulher. Então, na realidade, nós sofremos a pena duplamente. E a CLT e a Constituição Federal é clara em dizer que tem que ter a igualdade entre nós, seres humanos. Tem que ter a dignidade humana e, muitas vezes, não é respeitado no ambiente de trabalho. Então, era isso que nós realmente estamos aqui enganjados com o sindicato, com as demais entidades que hoje estarão presentes no nosso seminário, para dizer que estamos aqui para o que der e vier, que profecias, e que racismo é crime, gente. Preconceito é crime. E ele tem que ser tipificado de forma igualitária entre todos os seres humanos. Debater nessa perspectiva é reconhecer que o racismo é esse instrumento de distanciamento nas políticas trabalhistas, é esse instrumento que dificulta, certo? Inclusive, fazer uma profundidade de produção, de uma produtividade igualitária no ambiente do trabalhador e no ambiente de trabalho. No que diz respeito ao ambiente de trabalho, há que se garantir o direito não só de acesso, mas de permanência e de sucesso. A proposta, portanto, é da promoção da igualdade racial no ambiente de trabalho, se necessário, com políticas afirmativas que possam superar uma desigualdade que se estabeleceu na realidade brasileira. Esse evento de hoje é um marco histórico. Nós estamos recebendo colegas de Minas, São Paulo e de várias cidades aqui do Paraná. Então, isso é muito importante. Nós sentimos, assim, maravilhados de estar aqui em Curitiba e participar desse evento que é importantíssimo para o combate ao racismo, para o combate à discriminação racial. Nós temos de ter como referência a Constituição de 88. A Constituição de 88 proclamou a igualdade, não a igualdade formal, mas a igualdade real, a igualdade substancial. Mas não adianta haver a mera proclamação. Qual a importância de um conto desse seminário? É exatamente à medida em que nós discutimos esse problema. Nós tornamos esse problema um ato de consciência. Porque para qualquer alteração, para qualquer modificação, é fundamental que nós iniciemos por uma transformação interna. Nós acreditamos que há necessidade de a sociedade agir. E a sociedade só vai agir a partir do momento em que nós, pessoalmente, começarmos, dentro dessa consciência, a atuar na sociedade. Para iniciar, eu acredito que seja um passo enorme para o reconhecimento do que existe, que até agora a sociedade escondeu, para se estereotipar. Então, quando você tem um inimigo declarado, você pode ir a mão em esquema para se contrapor ao inimigo. Quando ele é oculto, é mais complicado. Essa primeira formação, esse primeiro seminário, vai ser para a gente colocar em pratos limpos, primeiro, o que existe o problema. Uma vez que nós tenhamos a condição de provar que o problema existe, tratar de curá-lo vai ser bem melhor. É uma iniciativa da OAB, que nós temos que parabenizar a OAB. Em segundo lugar, ela vem muito de encontro ao momento que se vive no Brasil, onde o povo brasileiro passa por uma discriminação muito grande, e principalmente o trabalhador, com o desemprego que está. A questão do racismo é uma questão grave em todas as empresas, e principalmente no local de trabalho, e faz com que o movimento sindical comece cada vez mais a se preocupar com isso, em virtude do grande desemprego que vive o Brasil neste momento. Queremos parabenizar novamente a OAB, esperando que desse seminário se saia com resumos importantes, para que a gente possa minimizar esse problema, que é extremamente grave em toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto